Pessoal, uma notícia meio urgente aqui que saiu agora nesse instante. O Lula demitiu o comandante do Exército Brasileiro, o general Júlio César de Arruda. O pessoal do Globo aqui está tratando a coisa como se não fosse nada demais, dizendo que ele havia assumido o cargo ainda no governo Bolsonaro. Mas não, quem apontou ele para o cargo foi o governo Lula. Vocês lembram? Houve antes do fim do governo Bolsonaro um acordo que os chefes das Forças Armadas foram alterados mesmo antes do dia da posse do Lula. Aliás, isso é meio que padrão. Todos os presidentes têm feito isso trocando o Ministério da Defesa antes da posse do novo presidente. Então é estranho essa demissão do cara. Tem algum problema aí. Vamos tentar entender isso daqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Isso acabou de acontecer. Mas de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, ancap.su. É só ir lá, cadastrar um usuário e botar o link da notícia. E agradeço também a todo mundo que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, não foi ministro que caiu, mas já foi alguém de alto escalão que caiu no governo Lula. Já mostra sinal de problema ali. Alguém bateu cabeça com alguém nesse negócio porque a coisa não foi tranquilinha. não estão querendo vender como se fosse uma coisa muito normal. Ah não, o Lula demitiu o comandante do exército. Vocês lembram? Aliás, só fazendo um parênteses aqui, lá em 2021, quando Bolsonaro trocou os três comandantes das Forças Armadas, trocou os três, e tinha gente falando que era golpe, que não sei o que é lá, que o Bolsonaro estava interferindo nas Forças Armadas e coisa e tal. E eu falei na época, não, não tem nada de mais, o presidente é um comandante das Forças Armadas, ele tem o direito de fazer isso. Qual foi o motivo que levou Bolsonaro a trocar os chefes das Forças Armadas? Eu não sei, mas ele trocou. E Lula, com 20 dias, 21 dias, hoje é dia 21, 21 dias de governo, ele já troca o comandante do exército. Eu não sei porquê, pode-se ter descoberto alguma ligação do comandante do exército com alguma coisa, pode ser que realmente tenha acontecido isso, se for, a gente vai descobrir isso nos próximos dias, certamente vão vazar essa informação, mas fora isso, ficou alguma coisa estranha. Até porque, olha só, teve uma reunião no dia 20, ontem, lá no Palácio do Planalto, em que participou o Júlio César Arruda, o ministro da Defesa, o José Múcio, e também os outros comandantes das Forças Armadas, e o Lula, lá no Palácio do Planalto, justamente para acertar esse negócio. E a ideia é justamente que o Múcio falou em virar a página dos atos golpistas e coisa e tal. O ministro da Defesa também disse que não vê envolvimento direto das Forças Armadas nos ataques em Brasília, pode acontecer de algum militar especificamente estar nesse negócio, mas não é envolvimento da instituição em si, foi alguma pessoa, algum militar que estava nessa coisa. Agora, para ter a demissão do ministro do exército é algo impressionante, tem alguma coisa aí, não foi de graça isso daí. É aquilo que eu falei para vocês, esse cara, tudo bem, ele tomou posse ainda no governo Bolsonaro, mas por quê? Porque o governo Lula escolheu ele. Ele foi escolhido pelo governo Lula, e já foi, e era para ele continuar como comandante do exército. E aí, aquele absurdo que aconteceu, aquele absurdo golpista que aconteceu no dia 8, não tem nenhuma desculpa. Mas, mesmo assim, é estranho, porque como eu falei, realmente não parece que tem nenhum envolvimento do exército nisso daí, ou pelo menos a gente imaginava que não. Então, olha só, eu vejo três possibilidades para isso daqui. Eu não sei o que aconteceu, o que eles informaram agora é apenas que ele foi dispensado e foi escolhido um novo general, que é o Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que é o atual comandante militar do Sudeste, ficou como comandante das Forças Armadas. Mas, o que pode ter levado a isso? Então, vamos lá, vamos tentar imaginar aqui o que pode ter levado a isso. Primeira coisa, mais leve. Vocês sabem, tem muito petista aí reclamando do Múcio, que achava que tinha que trocar o Múcio, o ministro da Defesa e coisa e tal. Pode ser que o Lula tenha chegado numa solução de compromisso para atender uma parte da militância dele e falou, não, olha só, não vou demitir o Múcio, não, mas vou demitir o general do exército então. Vou demitir o comandante do exército. E aí, foi uma solução de compromisso aí entre eles e achou melhor fazer dessa forma. É uma possibilidade. Se for isso, é menos significativo. O único ponto importante de notar nesse caso é que a pressão da militância está grande. Vai desestabilizar esse governo Lula, porque vocês sabem, a militância petista é maluca, é completamente autofágica. Ela vai acabar gerando conflitos, demandas conflitantes e coisa e tal. Enfim. Mas se for isso, menos mal. Agora, o resto é coisa pior. Por exemplo, outra coisa que pode ter acontecido é que ao longo das investigações, tem um monte de coisa sendo investigada e a gente não sabe de tudo que já teve de informação, pode ser que tenha surgido alguma informação que implique o comando do exército. Então, pode ser que o nome do general, de alguma forma, por algum motivo, entrou nessa investigação e o Lula quis afastar ele o mais rápido possível para evitar aquela acusação que certamente já está sendo feita e vai ser feita mais vezes de que justamente muito desses atos golpistas do dia 8 foi pela omissão ou tem ligação com o governo Lula. Bom, e tem uma terceira possibilidade, que essa seria a mais grave, a gente não tem nenhum motivo para acreditar nisso, mas seria algo possível nesse caminho aí, é realmente uma briga do comandante do exército com o governo Lula. Se realmente houve algum confronto ali na equipe, entre o Lula, o Múcio e os comandantes das Forças Armadas, isso é algo preocupante. Isso certamente levaria à demissão do comandante das Forças Armadas, mas indicaria, ao mesmo tempo, que existe uma resistência muito grande aí e que já pode, isso pode estar chegando no nível de conflito. E isso não é bom para ninguém, não é bom para o governo Lula, porque é aquele negócio, se as Forças Armadas se revoltarem, é uma tragédia de qualquer forma. Não é bom para Bolsonaro, não é bom para nenhum brasileiro, porque essa coisa de golpe, coisa e tal, isso é ruim. Olha o que está acontecendo no Peru, olha o que está acontecendo lá no Peru. Já há dias que a capital lá do Peru já está com protesto, o pessoal tacando fogo nas coisas, a polícia já perdeu o controle em um monte de lugar, a economia está indo para o buraco, porque ninguém presta atenção mais em nada, só fica a instabilidade política. É o que eu falo para vocês, isso é ruim. Ninguém ajuda, eu sempre falei isso, o negócio de golpe militar, isso não ajuda em nada, só piora a situação. Ah, o governo Lula vai ser ruim? Vai, vai ser ruim pra caralho, a gente sabe que vai ser ruim. Mas, cara, a gente sai do outro lado, não tem essa não, a gente já passou por governos ruins também antes, já passamos por Sarney, a gente sobreviveu ao Sarney, cara. Olha só, a gente sobreviveu ao Sarney, quem sobreviveu ao Sarney não tem como morrer de outra coisa, não vai ser Lula, Dilma, essas porcaria que vai matar a sociedade brasileira. Enfim, vamos acompanhar isso daí, mas é um fato estranho, tá? É um fato preocupante, alguma coisa aconteceu. E aí, fala pra mim nos comentários o que você acha que é, será que é porque realmente o Lula quis fazer um aceno pra base dele e demitiu o general pra não demitir o Múcio? Será que o cara foi implicado na investigação e o Lula quer se afastar dele agora? Ou será que tá tendo briga mesmo entre as forças armadas e o Lula? Ou você acha que é alguma outra coisa? Explica pra gente o que você acha que pode ter acontecido aqui. Vamos ter que ficar de olho nisso, isso aqui é uma coisa grave. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.